A CIDADE NO BRASIL De assumir compromissos, de honrar palavras. Movem-nos as ideias, das mais simples às mais arrojadas. Move-nos a ambição de fazer história. Porque nada nos move mais do que a vontade dos portugueses. Chegou a hora de fazer nascer um banco que começa do zero. Banco CTT. O banco que nos move. Banco CTT. O banco que nos move.